Já comecei com o jogo me ensinando a me mover. Por que todo jogo tem tutorial de andar? Como que anda? Não sei. Ah, ó, isso aqui é importante, lanterna. Bonito! Shift, corre. Isso aqui tudo, tirando a lanterna, que realmente é lanterna. Não era pra CF, né? Era porque é lanterna com L mesmo. Gente, Stalker 2 era um jogo que eu tava esperando pra caramba. Esperando demais da conta. E finalmente foi lançado. E olha como tá bonito! Bonito o jogo. E a história é meio que assim. Teve uma explosão, tipo de Chernobyl. Acho que, na verdade, é de Chernobyl mesmo. Uma parada meio Chernobyl. Que deixou uma zona. Que essa zona aqui não é a zona de charutão que vocês estão pensando aí na cidade de vocês, não. Não é boca. Não é uma boca. Isso aqui é uma zona. Uma zona, tá? Que ela tem algumas coisas radioativas e a gente vem conseguir dinheiro com isso aqui. E o nosso personagem que chama Steve... Acho que é esse o nome dele. Veio aqui fazer uma grana. Tô começando a ficar assustado. E sim, isso aqui é um jogo de terror. Survival Warhol. Tab. Opa! Uh, eu tenho uma faquinha! Nossa! Esperava um pouquinho mais. Espiar? Nossa, eu vou me ver tomar banho. Não tem ninguém tomando banho. Pode abrir. Ó, beleza. Já temos uma outra arma aqui já. Peguei do Texugo. Um abraço, Texugo. Tamo junto, velho. Fica bem, tá? Você tá bem? Nossa, o Texugo tá mal. Caramba! O jogo tá muito bonito, cara. O jogo tá muito bonito mesmo. E se você quiser adquirir... Essa obra-prima aqui, que é o do... Do mascote. Ó, tomei um susto pro micro-ondas. O site da Tio Game tá com uma promoção tanto quanto diferenciada, que é 20% de cashback nesse jogo. Você compra um jogo e ganha 20% de cashback. Você quer gastar qualquer coisa que você quiser que tenha dentro da loja. Ele não vai comprar uma sandália na Tio Game. Talvez eles tenham. Não sei se tivesse. Se vocês deixam aqui, que eu quero saber. Beleza? Meu Deus. E é óbvio que como uma zona... Ah, boa. Tem saída ali. E é óbvio que eu vou... Pai! Tenha sempre kits médicos. Não vou precisar disso, porque eu jogo bem pra caramba. Olha lá teu pai! Caramba, teu pai de quatro. Ah! Morre! Nossa, mas tá... Nossa, que fedor. Caraca, olha isso. Véio do céu. Olha lá, teu pai dorme assim. Caramba, olho mundo aberto dessa trolha. Sabe o que é uma trolha? Ei! Eu matei o cachorro, meu! Putz, Gui. Tomara que você seja do mal. Você é do mal? Nossa! Ah, não. Ó, ó. Ah, pela cara do Evaristo aqui é do mal sim, ó. Eu fiz parte. Fui convidado pro evento de lançamento desse jogo. Foi muito bacana. Tinha DJ, tinha comida. Eu rebolei até ao chão com os cria. Sabe, né? Aquelas danças que você faz assim, vai até ao chão. Foi muito bacana. Comi de tudo. Dei mó prejuízo. Me expulsaram. Fui preso. Rimos. Muito obrigado pelo convite, Tio Game. Gostei demais. Magrinho! Uma inveja dessa dieta. Como é que o cara consegue, cara? Toda segunda eu começo a dieta, toda terça eu desisto. É um ciclo sem fim que não acaba. Alguém faleceu aqui, ó. Pega, o que é isso? Medicamentos, antirradiação. Eu usei. Era isso mesmo que eu queria usar. Porque eu tava super radioativo. Ah, não. Vai ter alguém querendo me vender uma televisão LCD 37 polegadas aqui, véi. O que é isso aqui, ó? Isso aqui é normal. Não tem que torre. Era pra eu usar o negócio de radiação que eu tomei lá atrás. O cara não cala a boca. Não, chega de apitar. Chega. Vamos pro objetivo. Santa. Ei, ei. O que aconteceu? Corre, seu idiota. Fé, eu juro que tinha visto um bicho aqui. Opa! Ele assoprou no meu ouvidinho. Eu fiquei todo todo. Vocês viram? Vai um café. Mano, mano, cura. Põe o metiolate rápido. Acabou a minha munição tudo. Mano, o cara fica invisível. Que roubalheira. Aqui. Nossa. Tá se mexendo. Mas que belo glúteo. O que é esse vento brabo? É o objetivo. Ah, é o tal da anomalia? Você coloca... Aí, ó. Vou colocar o negócio que eu tava nas costas, ó. Olha o tamanho da trolha que tava nas minhas costas aqui. Pois é. Incomodando pra caramba. Olha o tamanho da cabeçona. Aqui, no meu cox isso aqui. No meu cox. Uh, me acharam aqui, ó. Me acharam aqui. Aonde? Não sei também. Desliga, desliga. Aí não vejo nada, né? Desliga também. Eu não enxergo porcaria nenhuma. Ninguém enxerga nada. Tudo bem. Equipe o artefato. Equipa o artefato. Cadê o artefato pra eu equipar? Eu vou equi... Eu tô tomando tiro! Eu morri! Não vou precisar disso, que eu jogo bem pra caramba. Caramba, mas o que aconteceu, cara? Meu irmão, já foi do nada. Olha lá teu pai. Olha teu pai. Mas eu vou chegar devagarinho até embaixo. Olha, os caras já tão ali. Meti bronca. Caramba, que bom que eu sou bom no jogo de tiro, né? Que eu acertei tudo ali. Meu Deus do céu. Tô na menopausa, não? Ai, tomei choque. O celular carregou tudo ao mesmo tempo, cara. Passe de me dar choque também. Que coisa. Aí, entrei na... Mas tá tudo errado, radiação. Minha tela toda piscante. Vamos ver aqui. Todas as pessoas têm nome? Hum. Entendi. Deixa eu ligar a lanterna de novo. Espero que não apareça satanás, que eu tenho medo dessas coisas. Ah, faltou um corpo que eu não peguei. Agora dane. Eu tô com medo. Tô todo cagadinho, todo meladinho de bosta aqui. O cheiro já subiu aqui. Já até acordou as pessoas lá, lá vizinha. Lá de Itamari. A cidade vizinha. Ah, eu tô pegando radiação, sério. Ah, não. Alô? Ah, me tacaram em gradado de cerveja? Véi. Tem alguém me tacando coisinha. Pera. Ah, eu tenho que ir naquela caverna, mas tenho medo. Que isso, que isso, que isso, que isso. Nem nada. Ah, eu também susco a minha sombra. Tudo bem. Coloco o rastreador que tava interrompendo o meu cox. Eu não tô entendendo o que a gente tá fazendo com esse rastreamento aqui, mas a gente tá. Eu achei essa pedra esquisita que tá aqui dentro, ó. Dentro da cabeçota aqui. Tem uma pedra que eu achei no meu sejo de roupa suja. Era pra essa zona aqui ser o único lugar contaminado da terra, mas pelo visto não é. Se eu ficar aqui, eu vou tomar um choquinho. Isso aqui é o jeito que recarrega o celular lá nesse lugar aqui. Você fica ali no meio e fica, ó, show de bola. Carga 100%. Olha, olha, olha. Não é nada. Não, tem um negócio ali sim. Que isso? Mano. Entrei numa peida... Eu tô entrando na peidação e eu tô morrendo. Me larga, peito! Que, que, que... Tá acontecendo? Ai, que que... Não vou precisar disso que eu jogo bem pra caramba. Só morri duas vezes. Mas isso vai pra bagunha! É... Ah, os parafusos vão me ajudar a anomalias. Ah, era aquele negócio que me chupou legal. De tacar um parafuso... Como é que é? Taca. Ah, e eu posso passar. Na sua anomalia. Bacana. Olha, o cara vai querer me conversar porque eu taquei o parafuso nas coisas. Desculpa, era teu parafuso? Eu não sabia. Eu não sabia. Não dá pra atirar. Eu já teria atirado. Ah, é nossa cidade. Ei! Não é amigo, não! Mas de onde que eu tô tomando tiro? De onde que eu tô tomando tiro? Foi ótimo. Meus caras bem na minha frente, arrumando a minha teta pra cima. E eu não tô perguntando onde é que eu tô tomando tiro. Ah, mas eu tô com uma marminha de bosta e os caras têm um míssil nuclear. Tem mesmo, caramba. Ah, mas eu tenho uma granada. Ah, peraí. Tá, só que não vai dar certo. Eu vou me morrer. Ah, vou morrer! O cara não consegue curar e usar uma pasta de 20 ao mesmo tempo. O cara me pipocou aqui na frente! Ah, porque eles são stalkers, né? Oh my god! Tem que carregar alma, coração! Ah, morri, véi. Eu sou ruim, hein? Eu sou ruim, eu sou ruim, eu sou ruim pra caramba. Eu jogo bem pra caramba. Tá, aqui eu tenho que pensar como Yu-Gi-Oh! Como que o Yu-Gi-Oh! Pensaria aqui? Porque os caras já estão pipocando tudo, ó. Eu acho que eu tenho que passar devagarinho aqui como se quem não quisesse nada... O cara tá cantando? Cachorro da Xuxa? Ó, beleza. Bateu o cachorro. Acho que não é nada, não. Ah, é que é assim. Magreli, hein? Magreli! 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 Magreli, tá me doendo! Ó, tô vendo alguém lá dentro. Ixi, me acharam. Peraí, eu só vim aqui comer um bife. Esse jogo tá me deixando tenso, tá me deixando com a teta caída. Não esquece que se você for jogar o jogo, link na descrição pra ter 20% de cashback na compra do Stalker 2. Ali, já tá uma menina ali, ó. Tá uma... O cara não me respeita. Olha lá, olha lá. Passa aqui. Nossa, mas eu sou muito ruim. Cara, tudo dá cingramento nisso aqui. A menopausa não chega, eu tô super complicado. Ali. Cara, foi 30 balas, eu acertei duas. Mas tá bom, tá valendo. Tem mais gente? Eu tô sem munição nisso aqui. Ixi, isso aqui também. Ih, eu vou ter que ir na pistolinha seca. Ali. Ô, um bom tiro na perna, hein. Ah, ele carrega também. Nossa! Uh, quero isso, o Trabuco. Pega o Trabuco. Eu vou dar um tiro de Trabuco. Cadê? Ah, malveu todo mundo? Agora é na hora do Trabuco. Ah, Magrelin.